Vocês entram pra matar, mas chega perdendo a vida Pra nós... Na barricada foi passar, no bigode ganhou 30 Ainda vi de operar no outro dia Se brotar no dia de semana, depois que o balão tiver reado Vai encontrar a nada, muito bem capacitado Só fuzil que é segrado, comando, comando, comando Só fuzil que é segrado, comando, comando, comando Se brotar no dia de semana, depois que o balão tiver reado Vai encontrar a nada, muito bem capacitado Só fuzil que é segrado, comando, comando, comando Só fuzil que é segrado, comando, comando, comando Na boca da rua Na boca da rua Na boca da rua Na boca da rua Troca doido Nosso bom já é garrilheiro Daqui pra lá não pego Carri, alho, alho, alho Se você vê até morrer Nosso bom já é garrilheiro Daqui pra lá não pego Carri, alho, alho Se você vê até morrer Daqui pra lá não pego 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 Vocês entram pra matar, mas chega perdendo a vida Pra nós dois, na barricada foi passar No bigode ganhou 30, ainda vi de operar no outro dia Se brotar no dia de semana, depois que o balão tiver reado Vai encontrar, muito bem capacitado Só fuzil com a sigla do comando, comando, comando Só fuzil com a sigla do comando, comando, comando Se brotar no dia de semana, depois que o balão tiver reado Vai encontrar, muito bem capacitado Só fuzil com a sigla do comando, comando, comando Só fuzil com a sigla do comando, comando, comando Na boca da rua Trapa do tio Palmeão na boca da rua Trapa do tio Palmeão na boca da rua Trapa do tio Palmeão na boca da rua Trapa do tio É, o barra já tá de glock e bem, ó Tá de glock e bem, ó Tá de glock e bem, ó É, o barra já tá de glock e bem, ó Tá de glock e bem, ó Tá de glock e bem, ó Não aceita pesadão, olha o retorno dos Um plantão com pino, outro armamento sem pina Não aceita pesadão, olha o retorno dos Um plantão com pino, outro armamento sem pina Nosso bom já veio, lheiro Daqui pra lá não perder Carri, alho, ele Só cê vê até morrer Nosso bom já veio, lheiro Daqui pra lá não perder Carri, alho, ele Só cê vê até morrer Palmeão na boca da rua Patotinho, palmeão 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 Obrigado.